E um rapaz foi preso aqui em Erechim após ser flagrado arremessando objetos para dentro do pátio do presídio estadual aqui de Erechim. Olha, o rapaz de 19 anos foi detido no fim da manhã desta segunda-feira, depois de ser flagrado arremessando objetos para dentro do pátio da casa penitenciária. Ele foi avistado pelos guardas do presídio que acionaram o patrulhamento da Brigada Militar. Os objetos arremessados foram localizados e apreendidos, sendo encontrados três aparelhos celulares, dois cabos USB e dois fones de ouvido. O jovem foi encaminhado para a delegacia e, logo após ser ouvido, foi liberado.